Olá beleza mano, hoje eu trago vocês mais um vídeo aqui Obrigado da... Liguei que já assiste, eu não assisti A daquela esquentadinha no motor Obrigado Então mano Vimos o carro de motovol agora em 35 minutos Obrigado Então mano, eu vou dar só uns cortes de ajuda aqui Como é que ela tá mano Um poucozinho dela aqui, ó Tá passando com os capimantados Ele da origem maior Os capimantados da origem Esse arrozinho E aí 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 E aí